Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma multiplicação. 35 vezes 175, quanto que dá? Vamos começar a executar os passos do algoritmo da multiplicação. Vamos multiplicar 5 vezes 5, quanto que dá? Veja na tabuada que 5 vezes 5 é igual a 25. Vamos deixar o 5 do 25 aqui embaixo do 5 e o 2 do 25 vamos colocar aqui acima do 7. Tem gente que diz assim, 5 vezes 5 é 25, professor, fica 5 e vai 2. Em seguida, vamos multiplicar 5 vezes 7. Quanto que dá 5 vezes 7? Veja na tabuada que 5 vezes 7 é igual a 35. Mas aí a gente vai fazer 35 mais esse 2 aqui. Quanto que dá 35 mais 2? 37. A gente fez assim, 5 vezes 7 é igual a 35 e 35 mais esse 2 aqui é igual a 37. Aí fica o 7 e vai o 3. Agora multiplicamos 5 vezes 1 que dá 5, pois é o mesmo que uma vez 5 que dá 5. Pronto, 5 vezes 1 é 5, mas aí somamos com esse 3 aqui. 5 mais 3 é igual a 8. Pronto, escrevemos o 8 aqui na sequência. Fizemos assim, 5 vezes 1 é igual a 5 e 5 mais 3 é igual a 8. Perceba que escrevemos os algarismos aqui nessa linha da direita para a esquerda. O algoritmo é assim mesmo. Agora vamos começar a executar as multiplicações com o 3. 3 vezes 5, quanto que dá? Veja na tabuada que 3 vezes 5 é igual a 15. A gente deixa o 5 do 15 no pé da coluna abaixo do 3 e o 1 do 15 vai para a próxima ordem. 3 vezes 5 é igual a 15. A gente deixa o 5 no pé da coluna do 3 e o 1 vai para a próxima ordem. Continuando, agora multiplicamos 3 vezes 7. Quanto que dá? Dá 21. É o mesmo que 7 vezes 3. 3 vezes 7 é igual a 21. Aí a gente soma. 21 mais 1 que tem aqui dá 22. Como deu 22, a gente deixa o 2 aqui na sequência e o outro 2 vai para a próxima ordem. Agora multiplicamos 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. Todo número multiplicado por 1 resulta nele mesmo. Deu 3. Mas aí a gente soma com esse 2 aqui. 3 mais 2 é igual a 5. Fizemos assim. 3 vezes 1 é igual a 3. E 3 mais 2, esse 2 aqui, fica 5. Escrevemos 5 na sequência. Essa parte acabou. Agora fazemos uma adição. 5 mais nada é o mesmo que 5 mais 0 aqui. Dá 5. Agora 7 mais 5 é igual a 12. A gente deixa o 2 do 12 e o 1 vai para a próxima ordem. A gente fez só um tracinho aqui para representar o 1. Aqui nessa ordem temos 1 mais 8 mais 2. Ora, 1 mais 8 é igual a 9 e 9 mais 2 dá 11. Então a gente deixa o 1 e vai o 1 para a próxima ordem. Aqui nós temos 1 mais 5, que vai dar quanto? 6. Prontinho. 35 vezes 175 é igual a 6.125. Pode conferir na calculadora se quiser. A gente fica por aqui. Se quiser apoiar o nosso canal, inscreva-se, comente e compartilhe. Um abraço e até a próxima. Tchau!